Foi numa leva que a cabocla maringa Ficou sendo a retirante que mais dava o que falar E junto dela veio alguém que suplicou Pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Para ver felicidade, é preciso que a saudade Vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Volta aqui pro meu sertão Pra de novo o coração De um caboclo a sossegar Antigamente uma alegria sem igual Dominava aquela gente da cidade de Pombal Mas veio a seca, toda chuva foi-se embora Só restando então as águas dos meus olhos quando chora Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste Que eu garrei a imaginar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Para ver felicidade, é preciso que a saudade Vá bater no outro lugar Maringá, Maringá Maringá, Maringá Maringá, Maringá